falam alemão rápido demais. Essa é uma queixa muito comum de pessoas que moram aqui no país de língua alemã e realmente não conseguem entender o alemão falado no dia a dia, porque sentem que os nativos falam rápido demais ou falam de uma forma muito truncada, às vezes parecendo que está com ovo na boca, né? Iniciando agora a nossa live de aquecimento para o evento Independência na Alemão, que eu vou fazer a partir do dia 19 de fevereiro e você está convidado a participar com aulas gratuitas, com material, com premiações e tudo mais. Então, se você quer participar e está aqui no Instagram, é só digitar quero. Se você está vendo esse vídeo agora no Face ou em outra rede social no YouTube, o link está na descrição. Tudo beleza com vocês, gente? Boa noite. Tudo beleza? Vocês estão me ouvindo bem? O tema de hoje vai ser o seguinte. Existe a necessidade de muita gente de entender o alemão falado no dia a dia. As pessoas não conseguem entender porque elas sentem que o alemão do dia a dia é muito rápido, que o alemão do dia a dia é muito para dentro, eles falam muito para dentro, que é muito truncado e tudo mais. Então, a gente vai tratar esse tema. Eu vou passar para vocês aqui estratégias para vocês entenderem esse alemão falado no dia a dia. Quem tem essa necessidade de entender o alemão do dia a dia e quer aprender melhor essas estratégias e quer bater um papo comigo aqui, leve, tranquilo, mas obviamente bem enriquecedor, pode mandar uma solicitação aí que você entra ao vivo comigo para a gente falar sobre esse tema, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ravilli e eu ajudo as pessoas a falarem alemão com mais confiança no dia a dia usando o método ADD. Quem aí acha que o nativo fala alemão muito embolado, rápido demais ou para dentro? Quem é que acha isso? Você pode mandar uma solicitação de vídeo para a gente conversar sobre isso. Obviamente, quando eu comecei, eu também sentia isso. Eu tentava entender as pessoas no dia a dia e falava meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada. Porque eu ouvia o CDzinho lá, o áudio do curso, eu conseguia entender. O professor no curso, eu conseguia entender. Chegava no dia a dia, não conseguia entender quase nada, né? Entendi, assim, sei lá, 5%, 10% e tudo mais. Então, eu quero passar para vocês hoje estratégias que eu fui colocando em prática ao longo do tempo, só que olha só quanto tempo eu demorei para perceber que essas estratégias são eficientes. muito tempo, mais de um ano, testando estratégias, errava e colocavam outra estratégia em prática e errava e tudo mais. Então, hoje eu vou trazer para vocês o supra sumo daquilo que é eficiente para vocês entenderem o alemão do dia a dia, beleza? Vamos lá, então, entrar para a primeira estratégia aqui. E é bem legal se alguém puder entrar ao vivo, porque aí eu corrijo a pronúncia dessa pessoa também, é a forma de você praticar aqui agora a sua pronúncia comigo, eu vou te corrigir ao vivo, te mostrar o que é que você está errando, o que é que você está acertando, beleza? Ah, alguém já mandou aqui uma solicitação? Deixa eu clicar em... Comece estudando pronúncia. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui alguns padrões de pronúncia, que pode ser que você já saiba, mas pode ser que não também. Existem vários padrões de pronúncia, eu vou passar alguns aqui bem interessantes e é de cair o queixo para algumas pessoas aqui, beleza? Olha só o primeiro padrão de pronúncia que é importante que você tenha em mente. Palavras que terminam com a letra B de bola. Como é que essa letra B de bola soa nas palavras? Como é que a letra B de bola soa nas palavras? Digita para a gente aqui. Digita para a gente. Como é que a letra B de bola soa nas palavras? Tem alguém que sabe? Soa como S? A letra B de bola soa como S? Não, de jeito nenhum. Olha só, nessa palavra aqui, Ellen colocou som de P. Correto. Som de P. Então você tem essa palavra aqui, AB, né? A partir de, se você quiser falar assim, ó, a partir de amanhã. Ap, mogum. Gente, tem gente falando que a transmissão está ruim. A transmissão realmente está ruim para vocês? Está atrasando ou está, de alguma forma ruim? Mas vamos lá. Ap, mogum. A, B, né? Você escreve A, B, mas soa como P. Exatamente. Você tem a palavra, é, Habt. Ia Habt. Vocês têm, né? Habt, Ia Zeit. Vocês têm tempo? Então, Habt. Tem a letra B ali, né? Do verbo Habm. Só que na hora de pronunciar, som de P de pato. Habt. Habt, Ia Zeit. Vocês têm tempo? É, uma outra palavra aqui, ó. Halp. Né? Halp, noi. Es ist halp, noi. Es ist halp, noi. Letra B com som de P. Um outro exemplo. Ua, laup. Férias. Termina com B. Tem som de P. Ah, não tem vários exemplos aqui, ó. Obst. Você vai escrever com a letra B, né? O, B, S, T. Obst. Letra B com som de P. Então, é muito importante que, é, vá te ajudar a entender melhor os nativos. Se você entende também esses padrões de pronúncia. E olha que interessante. Você não precisa estudar gramática. Você não precisa adquirir um nível específico para estudar pronúncia alemã. Inclusive, supondo que a Mariana que acabou de entrar. Supondo que a Mariana, ela começou hoje com alemão. Hoje. Ontem, ela não sabia falar halô. Ela começou hoje com alemão. Se ela começar estudando pronúncia, ela começou com o pé direito. E eu vou mostrar para vocês porque ela começou com o pé direito se ela fizer isso. É o seguinte. Quando você começa a estudar pronúncia, você não precisa, você pode, mas você não precisa ficar preocupada ou preocupado com o sentido daquelas palavras e frases. O seu objetivo primeiro, ali, é entender os padrões de pronúncia. Ju, ok. Que já valeu a live, uma dica de milhões. Boa. Vamos para cima. Então, ó. Quando você está ali no começo, você não precisa prestar atenção no sentido das palavras, das frases. E aí, você vai começar a identificar os padrões de pronúncia. E esse é tão interessante que quando você começa a dominar os padrões de pronúncia, quando alguém fala uma palavra em alemão com você, você começa a... Você sabe como é que escreve aquela palavra, mesmo sem saber o significado daquela palavra. É muito louco. Por exemplo, se você sabe que... Que nem eu falei para vocês, né? Se você sabe que a letra B frequentemente soa como P, Quando alguém fala assim, up, você pera. Eu já identifiquei nos meus estudos que a letra B soa como P. A pessoa falou up. Então, pode ser que realmente seja um P de pato ali, mas corre o risco de ser B de bola. Percebe? Aí você começa, né? Gradativamente a dominar cada vez mais o idioma e essas nuances aí. Ó um outro exemplo. A letra D de dado soa como qual letra no final de palavras e antes de consonantes? A letra D de dado, nas palavras alemãs, dentro do alemão padrão, soa como qual letra? Respondam aí. Dentro do alemão padrão. Acho que tem um delay para aparecer a resposta para mim. Vamos lá. Cedilha? Não. Mari Costa. Exatamente. Como T de tatu. Então, você tem a palavra aqui, ó. Und. Termina com D. Soa como T. Ju colocou aí. T, exatamente. Soa como T. Você tem, por exemplo, Freund, que significa namorado ou amigo. Então, soa como T. Termina com D, mas soa como T. Freund. Freund. Você tem Kind. Criança. Kind. Som de T no final. Termina com D. Aí vem agora. Vou falar um atrás da outra, ó. Sind. Hand, que é mão. Land. Seit. Abend. Bild. Herd. Kleid. Tudo termina com D. Esse D soa como T de tatu. Vamos para uma outra coisa interessante? Agora vai ficar legal. Olha só. Agora não é uma letra. É uma junção de letras. V. E. Como é que soa V. E. R. Em alemão. Quero ver a participação de todo mundo. V. E. E. Estou digitando aqui. Como é que soa V. E. E. R. Em palavras alemãs. Principalmente ali como prefixo, né? No começo. Como é que soa isso? Tô curioso. Tô curioso. Tô curioso. A L. A gente colocou ali. Ainda não. A. Ainda não. Coloquem como vocês falariam em português, tá? Coloquem. É porque o pessoal tá colocando R no final, mas não vai. Pelo menos não nesse alemão padrão que eu tô trabalhando aqui. Não vai ser assim. Pronto. Larissa colocou. Larissa acabou de colocar. Sua. F. F. V. R. Então, por isso que você vai falar assim, ó. F. Sprechen. F. Sprechen. Então. Então, também colocou aqui. Então, vamos colocar o verbo F. Sprechen aqui. F. Sprechen. Olha aí, ó. Vai ser F. 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 R. F. 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 Maravilha. Então, a letra V, em alemão, frequentemente soa como F, né? F. 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 Temos aqui. F. 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 anúncia que eu passei pra vocês? São dezenas. Dezenas envolvendo letras, que tem um outro som, envolvendo sílabas com outro som. E agora eu vou passar uma técnica pra vocês, é um pouquinho, é uma técnica um pouco mais avançada, mas que dá pra colocar no início dos estudos também, né? Se você tiver ali um acompanhamento, mesmo sendo uma técnica avançada, você vai pegar com esse devido acompanhamento. Sozinha ou sozinho, demora mais pra identificar isso, porque o ouvido tem que ficar fiado e tal, né? Realmente você não vai conseguir ter essa percepção de imediato. Demora, demora bastante. Mas vamos lá. Isso aqui, ó. Quando você tem, por exemplo, PF em alemão, aí, o que é que nós brasileiros, o que é que a gente costuma fazer? A gente tem a mania de colocar vogal onde não tem. A gente precisa colocar vogal nas coisas. Por isso que a gente fala Facebook, coloca um i ali, a gente a gente tem dificuldade com encontro consonantal, né? Com muita consoante. A gente fica, meu Deus, como é que vai pronunciar uma palavra dessa cheia de consoante aí? Então a gente precisa colocar a vogal onde não tem. E o que é que muita gente faz com essa palavra? Pifane? Fala Pifane. Pifane, Pifane. Tá errado. Tá errado. Tá realmente muito ruim. Então a gente precisa consertar. PF em alemão tem um padrão pra PF. O padrão é o seguinte. Você vai começar a palavra com os lábios fechados não vai pronunciar a palavra P e vai começar a pronunciar a partir do F. Então quando você tiver uma palavra que começa com PF você vai começar a palavra com os lábios fechados, não vai falar P, esquece que o P tá ali. Só em você começar com os lábios fechados já começou bem. E aí começa a falar a partir do F. E aí o mundo paralelo colocou aí. Você vai falar então FLEGA FLEGA Você não vai falar PI FLEGA não é PI. Esquece esse PI. É começar com os lábios fechados e falar FLEGA. Mas os lábios tem que fechar os lábios. FLEGA 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 Exatamente. É a mesma coisa. Você não vai falar PI FANA né? Você vai falar FANA 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 Percebe? Começou com os lábios fechados já começou bem. E aí IGNAL FLANT FLANT Não é PI FLAN FLANT FLANT Percebe? E aí você vai pegando esses padrões e tal. Você consegue fazer isso sozinho ou sozinho? Consegue. Você consegue fazer isso. Tendo contato com o idioma Tem inclusive um site que eu indiquei para a Ju antes de ontem que é esse aqui. É NARCHRICHTEN Nem digo para vocês direto né? NARCHRICHTEN LACHT O que você vai fazer nesse site? Peraí. NARCHRICHTEN LACHT Tomara que eu tenha digitado certo. Deixa eu ver. NARCHRICHTEN LACHT Exatamente. Tá certinho. Eu vou até fixar aqui esse site porque ele é muito legal para vocês embora não sejam não sejam a linguagem do dia a dia porque eu recomendo que vocês foquem na linguagem do dia a dia então embora esse site não seja não esteja na linguagem do dia a dia mas você vai ter acesso a um noticiário escrito em uma linguagem simples com o áudio desse noticiário e aí você vai ter a oportunidade de treinar todos os dias sua compreensão auditiva e sua leitura e começar a identificar esses padrões que eu estou falando para você e você pode fazer coisas que eu fiz há sete anos atrás você vai pegar papel caneta bota de preferência um fone bota o fone coloca para rodar ali aquele áudio e você peraí eu estou vendo que as palavras que terminam com D estão soando como T é isso mesmo produção aí você ouve de novo ouve de novo aí você coloca assim eu acho que palavras alemãs que terminam com D soam como T e aí você vai continuar ouvindo outros áudios para ver se aquela sua teoria aquela sua observação ela está certa e aí você vai fazendo isso todos os dias e mapeando essa questão da pronúncia mesmo sem saber o significado das palavras das frases e tudo mais você consegue fazer esse tipo de treino percebe? e eu recomendo porque que eu recomendo? porque quando você faz isso quando o nativo estiver conversando mesmo que seja rápido você vai identificar algumas coisas ali e vai inclusive mentalmente pensar em como a palavra é escrita às vezes mesmo sem saber o significado da palavra mas essa é a nossa primeira técnica eu vou passar para vocês hoje várias técnicas para você entender o alemão falado essa é a sua primeira e o ideal é que a gente use essas técnicas concomitantemente ou seja ao mesmo tempo beleza? bora para a segunda estratégia a segunda estratégia é essa aqui essa aqui é top essa estratégia aqui é top nossa senhora essa estratégia é tão boa que antes de falar dela eu vou convidar vocês que não estiverem inscritos ainda no Independência no Alemão um evento com minhas melhores aulas gratuitas e online quem não estiver inscrito digite aí agora quero para você se inscrever gratuitamente nesse evento se você se inscreveu não precisa digitar quero e para quem está vendo esse vídeo aqui no Instagram não no Face ou no Youtube o link para se inscrever está na descrição do vídeo beleza? segunda estratégia segunda estratégia áudio real um pouco mais lento Raville o que é que é áudio real pelo amor de Deus áudio real não é o seu CDzinho da escola não é o áudio lá em MP3 da escola de alemão que você está fazendo isso não é um áudio real esse áudio é gravado no estúdio um profissional com a voz maravilhosa está narrando ali um áudio para que você entenda aquilo muito claramente ninguém fala daquele jeito no dia a dia ninguém quase ninguém tem uma voz tão linda assim no dia a dia e quando você está conversando com alguém na rua na festinha tem barulho de gente tem barulho de carro na estação vá na estação central para você ver naqueles alto-falantes lá ver se você consegue entender direito com aquela barulhada reverberação e tudo mais então o alemão real o áudio real não é esse da escola o áudio real inclusive não é também nesse site que eu indiquei para vocês do Navistenlecht não é um áudio também real Javier, como assim não é real? claro que é real foi uma pessoa que falou mas não é esse raciocínio que eu estou trazendo aqui real do ponto de vista do natural então áudio natural áudio é realmente a pessoa está falando sem ler alguma coisa sem um ambiente controlado com um microfone maravilhoso né então quando a galera vai gravar um áudio desse eles pegam um microfone desse aqui áudio de estúdio grava aqui um microfone de estúdio maravilhoso tem uma equalização etc esquece disso esquece disso o que você vai fazer você vai usar três possibilidades aqui a primeira coisa que você vai fazer é escolher alguma coisa que você gosta na Netflix quem é que usa a Netflix? provavelmente muita gente aqui tem Netflix né você vai entrar ali na Netflix vê alguma coisa que você gosta em alemão e aí você vai diminuir a velocidade desse vídeo e eu vi há um tempo atrás que é possível você consegue posso até clicar aqui agora pra ver vou até reconfirmar isso entra na Netflix e aí você coloca ali qualquer coisa que você gosta deixa eu colocar aqui deixa eu ver se isso vai funcionar vou colocar aqui deixa eu ver se tem como diminuir a velocidade eu tinha visto que tinha tem tem aqui no lado direito você clica e você consegue diminuir a velocidade e aí você chega pra mim agora e fala o seguinte porra vida tu tá de sacanagem como é que eu vou sentar pra ver Netflix e eu vou diminuir a velocidade do vídeo lá que eu quero me entreter e tal mas o foco agora não é puro entretenimento o foco é você desenvolver sua compreensão auditiva qual é o nosso tema de hoje? não entendo o alemão falado no dia a dia eles falam rápido demais e eu tô trazendo estratégias pra vocês resolverem essa questão e pra resolver essa questão aplique essas estratégias bote algo bote algo na Netflix diminua a velocidade entenda que nesse momento você tá estudando alemão você vai entender melhor se você diminuir e claro que seu objetivo é com o tempo voltar pra velocidade normal óbvio você não vai ficar vendo assim a vida inteira é uma fase ali que você tá utilizando pra melhorar sua compreensão auditiva mas com foco em colocar na velocidade normal por que que eu tô indicando um seriado alguma coisa na Netflix? porque aquilo ali é um alemão mais natural mesmo que seja dublado e a dublagem tenha sido feita no estúdio não é um alemão formal vai ter gíria vai ter expressão do dia a dia beleza? uma outra coisa outra dica você vai num você vai digitar num em qualquer coisa onde você ouve podcast não importa qualquer aplicativo onde tenha podcast você vai no YouTube também já vou dar a dica você vai em qualquer local que você ouça podcast você vai procurar pelo podcast Easy German eu acho que vocês conhecem a maioria conhece mas pra quem não conhece eu vou colocar aqui Easy German você vai digitar isso aí em qualquer local que tenha podcast Easy German e o que que você vai fazer? você vai se for no Spotify por exemplo você vai diminuir a velocidade também desse áudio pra que você entenda um pouco melhor aquilo que tá sendo dito e por que que eu tô indicando um podcast? porque é um alemão natural um alemão ali real com gírias com expressões e tal não é nada formal e a terceira dica um colega colocou aí você vai no YouTube você vai encontrar algum canal em alemão que você eventualmente goste e você vai diminuir a velocidade Raville mas poxa quando você fala assim pra eu ir no YouTube e procurar um canal alemão é uma dificuldade pra mim eu não sei nem o que digitar em alemão me indica já um canal aí só pra eu só pra facilitar a minha vida vou te indicar você vai entrar nesse canal aqui ó botar o teclado em alemão aqui então tem um canal no YouTube o nome do canal é esse aí você vai entrar digitar esse nome e lá tem vários episódios de historinhas e tal você vai ouvir vai diminuir um pouquinho a velocidade e ouvir isso aí todos os dias pra melhorar sua compreensão auditiva e aí você vai se acostumando com a pronúncia das palavras com o som do idioma e aí você pensa poxa eu tô aqui ouvindo já tem bastante tempo mas meu objetivo é aumentar a velocidade pra que ela esteja numa velocidade normal beleza? terceira estratégia então já trabalhamos duas estratégias vou falar a primeira primeira estratégia pra você entender o alemão do dia a dia por incrível que pareça é melhorar o seu entendimento de pronúncia se você entender os padrões de pronúncia você passa a entender melhor o que as pessoas estão falando você consegue inclusive escrever uma palavra uma frase que alguém falou só porque você domina os padrões de fonética segunda estratégia ouça áudio natural em alemão um áudio real nada de coisa nada de muito jornal coisa muito informal o cdzinho da escola o mp3 da escola você vai ouvir um áudio real só que um pouco mais lento eu já indiquei três coloquei aqui três alternativas pra você terceira estratégia use textos com áudios e faça um treinamento inteligente se a Ju tiver aí ainda ela sabe muito bem do que eu estou falando o que é que é você usar um texto com áudio e fazer um treinamento inteligente treinamento inteligente significa você seguir um passo a passo extremamente eficiente pra poder melhorar sua compreensão auditiva sua leitura e inclusive sua pronúncia e se eu fosse você agora eu pegaria papel e caneta correndo porque eu vou te falar eu vou ler pra você esse passo a passo tudo aqui e não tem como compartilhar na tela porque eu estou aqui no celular e tudo mais mas eu vou ler pra você corre e pega papel e caneta enquanto eu vou beber água aqui porque isso vai ser um divisor de águas na tua vida esse treinamento aqui tudo baseado em ciência tudo baseado naquilo que realmente funciona presumo que está todo mundo de papel e caneta quem dera a preguiça não deixa vocês pegarem tem gente que está aí só vendo essa live aqui de forma passiva falei falei que eu não vou anotar nada mas enfim quem for anotar vai sair na frente olha a Ju falou a Ju fez eu indiquei isso pra Ju a Ju fez ela falou vale a pena demais mas tem que fazer o problema é que você pode sentir preguiça de fazer isso e aí como você tem preguiça de fazer isso você pensa nossa tem que fazer isso e aí você não vai colher os frutos você só vai colher os frutos se você fizer vamos lá imagine então agora que você entrou naquele site que eu indiquei que é o na Ristenleist já indiquei esse site pra vocês hoje você vai entrar nesse site você vai ter acesso a um texto e um áudio e você vai fazer isso aqui agora primeira coisa que você vai fazer antes de ouvir o áudio você vai ler o texto você vai ler o texto e tentar ali traduzir o texto tentar entender o sentido do texto você não vai ouvir o áudio por enquanto vai ler tranquilamente o texto tentar ler tentar entender o que tá ali e etc vai traduz algumas palavras e tal entendeu ali pelo menos 80% do texto não tem que entender 100% não tá se você entender pelo menos 80% do texto você já finalizou o primeiro passo finalizou o primeiro passo vai pro passo 2 tá anotando vai anotando passo 2 agora você vai ouvir o áudio com bastante atenção só que você vai acompanhar a leitura na tela então você vai botar o áudio aí o alemão o alemã vai começar a narrar e você vai acompanhar a leitura na tela sabe quantas vezes você tem que fazer isso no mínimo 20 vezes a vira total sacanagem vou ter que ouvir esse áudio e ficar acompanhando a tela 20 vezes você vai ter que fazer isso no mínimo por que? sabe vou usar uma analogia aqui sabe quando você ouve uma música uma vez aí você gostou da música pô que música gostosa de ouvir e tal você ouve uma vez aí você começa a viciar na música todo dia você coloca ela tal aí um dia você coloca você tá cozinhando outro dia você coloca você tá trabalhando ali no quarto mexendo em alguma coisa outro dia você coloca você tá aí você começa a conhecer a música cada vez mais aí você começa a prestar atenção numa parte da letra que você não tinha prestado você começa a prestar atenção num instrumento musical que você caramba não tinha visto essa guitarra essa guitarrinha tocando aí de fundo aí um dia você ouve de fone e no Malhar por exemplo você fala caramba esse baixo assim que levada de baixo agora é linguagem de músico que levada de baixo maravilhosa que tem nessa música e tal e aí o que que acontece conforme você vai ouvir na música você vai você vai percebendo coisas na música que você não seria capaz de perceber na primeira vez que você ouviu a música percebe então a música tá ficando cada vez mais familiar pra você e isso acontece com o áudio que você vai ouvir no mínimo 20 vezes cada vez que você ouve aquele áudio ele é mais familiar pra você o seu cérebro vai acostumando vai ficando mais você vai ficando mais à vontade aquilo que antes era estranho meu Deus do céu alemão é um terror palavras grandes é um monstro vai me devorar você ah meu Deus peraí que tá passando ambulância aqui mas você vai ouvindo várias vezes e você vai se acostumando então vamos lá eu tô na segunda na segunda etapa né segunda etapa é ouvir o áudio e acompanhar a leitura do texto na tela no mínimo 20 vezes e aí você vai acostumando 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 depois de finalizar isso número 3 número 3 você vai vai ouvir apenas o áudio no mínimo 20 vezes então fecha a tela do computador não olha mais pro texto fecha os olhos aqui ó de preferência com fone ouça o áudio no mínimo 20 vezes o que é que vai acontecer com isso onde é que tá a sua atenção agora só nos sons sua atenção agora não tem mais nenhuma não tem nada mais visual ali não tem mais nada visual você tá só aqui com os olhos fechados de preferência só conectado aqui com áudio ouvindo cada signo sonoro olha que interessante vocês tão me entendendo mas pra uma outra pessoa que não sabe português isso aqui é barulho é só assim pra quem não sabe português é só barulho vocês tão me entendendo porque vocês conhecem esse signo os signos sonoros são familiares pra vocês então vocês vão fazer a mesma coisa com o alemão fazer com que esses signos sonoros se tornem familiar então faz o terceiro quatro agora terminou o terceiro quarto item você vai ler o texto em voz alta no mínimo 20 vezes então não é mais ouvir o áudio já ouviu já 40 vezes né você vai ouvir agora porque você ouviu 40 vezes porque no item 2 você ouviu 20 vezes no item 3 no mínimo 20 vezes então 40 vezes você ouviu o áudio tá muito familiar pra você aí no item 4 você vai ler o texto em voz alta no mínimo 20 vezes tentando imitar a mesma pronúncia que você ouviu e aí o que você vai fazer gravar no celular você vai pegar o celular bota aqui ó pra gravar você lendo aí você terminou de ler algumas vezes ouve o que você gravou compara com o áudio em alemão e fala caramba tá parecido não, não tá vou melhorar vou gravar outras vezes aqui e tal você vai gravando vai corrigindo vai gravando vai corrigindo e aí depois você vai perceber caramba realmente esse treinamento eu tive que me dedicar aqui durante um tempo eu vi esse áudio várias vezes a voz da pessoa pra mim tá muito familiar sei lá eu acho que vou sonhar com a voz da pessoa hoje o vocabulário pra mim agora tá mil vezes mais familiar e sabe qual é a mágica que vai acontecer? várias palavras que estão ali naquele contexto naquele textinho elas vão aparecer em milhares de outros contextos e frases ali em alemão infelizmente o site gratuito que eu passei pra vocês é um site de notícia vai ser bom pra quem quer passar em prova alguma coisa assim pro alemão do dia a dia eu recomendo texto e áudio com temas do dia a dia por exemplo um diálogo com o médico pra quem é enfermeiro cuidador de idosos cuidadora de idosos diálogo com os pacientes quem tem filho diálogo com a professora do meu filho na quinta na escola diálogo na biblioteca da faculdade e não sei o que e tal e é importante que você trabalhe temas do dia a dia e fazer um treinamento desse você fica irreconhecível em dois meses não estou dizendo que você fica fluente em dois meses não porque isso não existe você fica irreconhecível em comparação aonde você estava dois meses atrás você vai falar assim caramba eu fiz isso todo dia eu mantive a disciplina e o tanto que eu evoluí meu Deus do céu não está escrito o tanto que eu evoluí em fazer esse treinamento aqui é loucura gente é loucura quem paga o preço tem um tem assim tem um colifrutos assim inimagináveis beleza? então passar o treinamento para vocês bora para o quarto para a quarta estratégia ó quem está que entrou depois quem está perdido ou perdida eu vou deixar eu vou postar essa live e você vai conseguir ver a live por completo e anotar as regras e tudo mais anotar as dicas nome do app eu vi que você volta você tem que rever a live tá gente porque tem gente que entra depois na live e começa a fazer perguntas aí a pessoa às vezes sai da live três minutos depois é importante que vocês assistam a live do começo quarta estratégia para quem não consegue entender o alemão falado no dia a dia a quarta estratégia é fazer exercícios de escuta e o exercício de escuta é claro que tem a ver com o que eu falei agora há pouco com aquele passo a passo mas eu vou dar uma dica a mais aqui é um plus os exercícios de escuta envolvem preenchimento de lacunas aí é um pouquinho mais complicado porque você teria que ter esse material pronto para você né ou num treinamento que você esteja fazendo ou num curso que você esteja fazendo tem que ter esse material que material é esse textos e áudios envolvendo temas do dia a dia e aí vou até dar um exemplo para vocês aqui deixa eu abrir um material aqui e aí você vai ter um áudio para você ouvir e tem que ser um tema do dia a dia que vai resolver uma dor que você tenha o alemão você tem que caráudiar um alemão quando você estiver estudando como uma ferramenta o vocabulário é ferramenta para que todo dia você tire um elefante das costas enquanto você está estudando frase boba tem uma pessoa muito mais esperta estudando frases que ela vai precisar usar no dia a dia ela vai aprender muito mais rápido que você que está estudando frases que você não vai utilizar entende? vou dar um exemplo aqui supondo que 30 frases frequentes na enfermagem eu tenho uma aula aqui 30 frases frequentes na enfermagem olha só o que acontece vamos ver se vai dar certo eu compartilhar a tela aqui compartilhar a tela não bota o celular mesmo ali na câmera olha olha que interessante deixa eu virar a câmera assim deixa eu virar a câmera assim que vai dar certo quer ver? vai dar onde que eu virar a câmera aqui? aqui olha vocês estão vendo agora aí olha 30 häufiger sete em der krankenpflege então aqui 30 frases frequentes na enfermagem olha o treinamento número 1 que você vai fazer você vai ouvir o áudio várias vezes com foco em preencher as lacunas então você vai pegar aqui todas as frases aqui elas são cruciais para quem trabalha como enfermeira ou enfermeiro no país de língua alemã essas frases são usadas praticamente todo santo dia e aí você vai ouvir o áudio várias vezes e vai preenchendo as lacunas esse treinamento aqui é um dos treinamentos que você tem que fazer para que você desenvolva sua compreensão auditiva mas aí continua aí tem as respostas aqui que você tem que ter acesso a essas respostas aí você desce tem que ter o treinamento número 2 também aí o treinamento número 2 você tem que ter esse conforto aqui de ter tudo traduzido em português para você para que seja confortável para você não ter que perder tempo em ficar traduzindo tudo lá no no Google Tradutor e tradução errada e tudo mais aqui não aqui está tudo certinho tranquilo aí você desce e vai fazer o treinamento que eu passei para vocês sabe o treinamento que eu falei que eu falei item 1 faça isso faça aquilo é isso aqui é isso aqui seguir isso aqui isso aqui é o supra sumo do poder isso aqui é loucura isso aqui é loucura isso aqui quando eu falo loucura no sentido de eficiência né percebem? então gente isso aqui realmente é inacreditável tanto que isso transforma fora as outras coisas que as pessoas têm para fazer estudar um pouco de gramática é importante fazer o ANC para aumentar o vocabulário é importante mas o nosso foco hoje o nosso tema aqui é a questão de pessoas que não conseguem entender o alemão falado então a live tem um tema específico as são as estratégias para quem não entende o alemão falado no dia a dia qual o nome desse site? isso não é um site não gente isso aqui é um material que eu preparo para as pessoas do meu treinamento beleza? isso aqui infelizmente você não vai comprar em outro lugar não não conheço não continuando quinta estratégia quinta estratégia para você essa estratégia também é muito boa caraca porque essa estratégia aqui é para gente ansiosa tem gente ansiosa aí tem TDAH gente que que fica doida quando tem uma aula de 30 minutos para ver a pessoa acha que a aula tem 15 horas tem gente ansiosa aí eu sou um cara normalmente ansioso trabalho para não ser mas eu tendo a ser um cara muito ansioso e aí eu uso essas técnicas eu vou passar uma técnica para vocês aqui agora você vai lá e coloca o Easy German eu indiquei para vocês hoje aqui na live que vocês vão entrar vão começar vão começar a ouvir um podcast Easy German e tem lá a Kari a Kari e o como é o nome do outro? Samuel? esqueci o nome dele agora não Manuel 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 e a Kari estão conversando ali e tal e aí você aí você olha o tempo do podcast e você fala assim caramba episódio de 20 minutos meu Deus se a minha compreensão auditiva é muito ruim eu não vou ficar pô vou ficar 20 minutos aqui ouvindo isso aqui pô é muita coisa é longo demais e tal porque vocês tendem a reclamar né vocês tem que pagar o preço vocês tem que fazer a coisa acontecer mas para quem é ansioso que fica agoniado agoniada eu recomendo você ouvir primeiro dois minutos dois minutos só do podcast e a cada dois minutos você vai ouvindo você poxa ou se concentra no primeiro no primeiro ou no segundo minuto ali ouça não entendi direito volte e com papel e caneta na mão por quê? porque você precisa anotar tudo isso você ouve tá acompanhando tá entendendo nossa peraí que agora começou a complicar um pouquinho até aqui eu entendi mais ou menos parei em quantos minutos? parei em dois minutos anota aí volta ouve esses dois minutos vinte vezes vinte vezes depois que você matou esses vinte minutos entendeu bem melhor vai do minuto dois ao minuto quatro você tem que anotar você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer a coisa acontecer no minuto quatro aliás do minuto dois até o minuto quatro aí bota lá ouve vai ouvindo vai ouvindo várias e várias vezes tentando entender volta e volta que volta e não sei o que e tal então se você acha difícil entender um áudio completo é importante que você divida esse áudio em trechos curtos e se concentre em cada parte ali separadamente isso vai te vai reduzir essa sobrecarga mental que você eventualmente tenha pra você ir gradativamente subindo ali na escada do entendimento percebe? é uma outra estratégia beleza? e essa estratégia qual é? essa estratégia é massa essa estratégia aqui é muito boa ela é muito boa ela é muito estratégica ela é muito capciosa por que essa estratégia aqui é massa? lembra que eu falei pra vocês que uma estratégia é entrar na Netflix e você reduzir a velocidade daquele seriado daquele filme e pode eu até conferi hoje que dá pra você fazer isso é uma estratégia você entrar no YouTube e reduzir a velocidade do vídeo também é uma estratégia ouvir um podcast reduzir a velocidade do podcast é uma estratégia mas sabe uma outra estratégia maravilhosa que eu já usei muito? sabe aquele episódio que você aquele podcast que você ouviu várias e várias vezes várias e várias vezes e você já acostumou já acostumou já entendeu ali e tá tranquilo pra você? aumente a velocidade aumente a velocidade só um pinozinho né? tá ali no 1 que é o normal aí você vai aumentar pra 1,25 se não me engano é 1,25 ou 1,5 mas enfim vai ser 1,25 se não me engano você vai aumentar só um pouquinho saca e aí como você treinou bastante antes com a velocidade reduzida depois com a velocidade normal e tá tranquilo você aumenta um pouquinho por que que você vai aumentar um pouquinho? pra você mostrar que você é capaz de ouvir um alemão inclusive até mais veloz que o natural por causa desse treinamento que você fez e aí você vai falar assim caramba eu consegui entender mesmo um pouco mais rápido e aí você vai mostrando pro seu cérebro que você é capaz que tudo tem a ver com essa questão da imersão de aumentar esse contato com o idioma percebe? e aí você voa se você fizer um treinamento se você aplicar as estratégias que eu passei aqui ao longo dessa live tem 40 minutos que a gente tá aqui se você aplicar isso durante um mês eu tinha falado dois né? mas um mês já é o suficiente pra você falar assim meu Deus o tanto que eu evoluí aqui não tá escrito é um absurdo é loucura faça faça isso entenda o aprendizado de alemão com uma fase na sua vida você tem que separar uma fase na sua vida em que você fala ou vai ou racha ou vai ou racha é agora que eu vou dar sangue que eu vou fazer tudo o que tem que ser feito como mando figurino pra eu evoluir porque senão você vai ficar se arrastando anos gente eu trabalho como professor tem vários anos eu conheço gente alunos e pessoas interessadas e aprendizes de alemão são centenas milhares talvez ao longo dos anos que eu vim conhecendo eu converso com pessoas todos os dias mando um whatsapp me ligam eu atendo mensagem no direct é todo tanto dia tem muita gente que mora aqui há oito anos há dez anos há quinze anos e essas pessoas estão frustradas porque elas não conseguiram desenvolver bem no idioma muitas delas reconhecem o problema elas falam assim ah Ravili quando eu cheguei aqui eu não estudei como deveria estudar eu realmente fiz um curso ali depois eu parei eu comecei a fazer um curso eu comecei a trabalhar entrei no mercado de trabalho e depois eu larguei de mão eu me acomodei com o pouco alemão que eu tinha o trabalho não me exigia um alemão melhor eu fiquei aqui nessa coisa mas eu não aguento mais trabalhar nessa área eu não aguento mais morar aqui há muitos anos e realmente ter essa limitação e tal então assim nunca é tarde o primeiro ponto é esse nunca é tarde para você arregaçar as mangas e tirar essa fase da sua vida para resolver isso de uma vez por todas nunca é tarde agora você ficar patinando continuar patinando depois dos nossos papos aqui depois de dicas que eu passo para vocês é uma bobeira porque se você continuar morrendo na praia estuda dia sim dia não aplica técnica que não é eficiente estuda um monte de frase que não vai te ajudar e tem essa irregularidade não sabe o que faz não tem um cronograma de estudo certinho não coloca na agenda aquilo que é para ser feito você não vai valorar direito aí a pessoa que coloca em prática em um mês a pessoa já já melhora a compreensão auditiva melhora a fala já começa a conhecer gente já entra no yoga ali na academia no esporte em grupo já começa a fazer amizade às vezes com alemão até reduzido mas essa pessoa ela está tão ali engajada tão imersa no idioma que ela começa a entender cada vez mais a cada dia que passa ela começa a entender cada vez mais ela começa não ela entende cada vez mais por causa desse contato que ela tem com o idioma por causa das estratégias que ela coloca em prática entende? então o meu pedido para vocês apliquem as estratégias que eu falei hoje aqui ao longo da live durante um mês e me fala o que é que aconteceu nossa eu acho que eu solto fogos eu vou pular de felicidade se você me mandar um direct para mim no Instagram falando Ravili sabe aquela live que você fez para as pessoas que tem dificuldades de entender o alemão falado no dia a dia todas aquelas estratégias que você passou eu apliquei sabe o que é que aconteceu eu comecei a entender muito mais o alemão falado minha pronúncia melhorou absurdamente é incrível eu consigo ler bem melhor por causa daquela estratégia que você passou do passo a passo né de ler ouvir etc etc meu sonho é tu me mandar um recado desse porque esse recado eu recebo de gente que está no meu treinamento mas eu quero ver você que está fora aplicar e me mandar um recado beleza? é isso gente então passando um recado para vocês muito importante se você quer falar alemão com mais confiança no dia a dia digite quero agora aqui nos comentários que eu vou te mandar o convite para o meu melhor evento online e gratuito com aulas materiais com premiações e você não pode ficar de fora vai começar a partir do dia 19 de fevereiro está perto né sem ser segundo agora na outra 19 de fevereiro um evento 100% gratuito minhas melhores aulas só digitar quero que você vai receber o convite para quem está no youtube ou no face só ir aí nos comentários nos comentários não na descrição do vídeo que você vai clicar no link para fazer parte beleza? tem gente que mandou solicitação aqui deixa eu aceitar não vou ter tempo de conversar com vocês muito tempo mas 5 minutos é possível porque no começo da live eu perguntei quem queria entrar vocês não quiseram se fala meu amigo tudo bom? Oi pelo visto ele não está percebendo que ele entrou aqui não deixa eu pegar a pessoa aqui pega aqui o Leandro mandou ah não o Leandro acho que deve ter saído beleza gente então é isso aplica essas técnicas estratégias que vocês realmente vão mandar muito bem no alemão beleza? beijão para vocês bom dia a gente vai fazer live amanhã também vai ter live todo dia durante uma live de aquecimento para esse evento e a gente vai se encontrando beleza? sucesso para vocês boa noite para todo mundo bom descanso e até a próxima